Diogo Alberto, antigo jogador que representou o emblema do ferroviário por oito épocas, natural do longo, na província de Tete, onde nasceu em 1989, Diogo, nome que por muitos e longos anos será recordado, chega ao ferroviário de Maputo em 2012, pelas mãos de Nasser Armando. Este ano estive inativo, residindo em Maputo, o bairro da Zona Verde, onde veio encontrar a morte vítima de doença prolongada. Por duas vezes, num curto espaço de tempo, Diogo esteve internado no hospital por complicações de saúde. O trabalho dele já fala por si, ele fez muito por este futebol, por exemplo, pela qual estamos aqui, para acompanharmos aquilo que é a última casa dele. Dizer que foi um exemplo para toda criança, para todo jogador, tinha muita qualidade, quanto a essa parte não há que questionar. Mas, enfim, estamos em lágrimas, estamos aqui para acompanhar exatamente o último momento dele. Perdemos uma lenda, o desporto nacional está de luto. Perdemos um grande... Falar de Diogo, falar do país todo, para quem conheceu. Essa morte aqui vai deixar o vazio para todos os desportistas. Perdemos um grande jogador, para dizer que, pá, a família locomotiva, geral, com a marca, vai estar seca, está a sofrer mesmo, estamos achando secar. Agora, endereçamos nossos pés, a família lutada, que a alma dele descanse em paz. Para o treinador de Ferroviário de Maputo, João Salvato, a sua partida deixou um vazio no clube. E para a Seleção Nacional de Futebol. E foi o jogador que foi, toda a gente sabe que ele foi diabólico, foi um jogador espetacular, não só no Ferroviário, mas também ao nível de seleção. E ele fica para a história, porque foi o Diogo que marcou o golo, que qualificou o Moçambique pela primeira vez para um cano interno. Infelizmente foi-se, é a lei da vida, os homens vão, mas a história fica, ainda bem que ele deixa a história. As boas prestações do Diogo Alberto pelo Ferroviário de Maputo valeram-lhe as sucessivas chamadas à Seleção Nacional, contando-se a presença na fase final do Campeonato Interno das Nações. A urna, contendo os restos mortais do antigo crack, será transladada para a província de Tete, terra natal do ex-internacional moçambicano. Diogo vai repousar eternamente no cemitério municipal de Empando, na cidade de Tete. O enterro está marcado para as oito horas deste sábado.